Aqui sentado nessa mesa E o que me prometeu, será que se esqueceu? De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento Da nossa lua de mel, do nosso casamento Como pude acreditar nesse seu juramento E agora estou sozinho outra vez E aí? De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que eu digo Pra acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Só vocês agora, vamos lá De copo sempre cheio, coração vazio Tô me tornando um cara solitário e frio Vai ser difícil eu me apaixonar de novo E a culpa é sua Antes embriagado do que iludido Acreditar no amor já não faz mais sentido Eu vou continuar nessa vida bandida Até você voltar Será que eles conhecem essa aqui também? Puxa pra gente então, vamos lá Alô, 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 Alô Seu cheiro e prefiro não lembrar você Ficou marca evidente que vive presente no meu coração Por caminhos diferentes o amor entre a gente não teve razão Mas já chegaste no meu coração Desculpe amor, vou te deixar Sei que vai me entender Adeus, foi bom te conhecer Vem, VH! Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Vou dar paz pro coração Nessa solidão tá difícil viver Vou sumir da sua vida A única saída é ter que esquecer Você E quem gostou faz barulho aí Vamos fazer barulho aí Faz 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 barulho aí A CIDADE NO BRASIL